Salve meus amigos, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016 e o vídeo de hoje parece que é uma piada, uma afronta, um desrespeito ao motorista de aplicativo porque a 99 Pop lançou o 99 Pop, uma nova categoria que vai sucatear, já está sucateando, porque ela já existe em alguns estados, algumas regiões, abaixando o preço pro passageiro. Além disso tudo, eu não poderia deixar de aproveitar o gancho pra falar que a 99 Pop também reduziu a tarifa mínima. Então o vídeo é pra te explicar um pouco sobre essa categoria, dar o meu ponto de vista, falar uma coisa que o motorista tem que colocar na cabeça de todo jeito e expressar minha raiva, não tem outra forma de dizer, demorou? O 99 Pop é uma nova categoria que ela cobra o preço até 15% menor do passageiro. Veja bem, qualquer coisa, não importa, não importa a justificativa, se tá abaixando o preço pra mim já tá errado porque hoje nós somos concorrentes de ônibus, a tarifa mínima é 5 contas e você bota, fora de época de quarentena você bota 4 pessoas no seu carro, dá um pouco mais de 1 real por pessoa que eles estão pagando, por pessoa. O ônibus, cada pessoa que entra é 4 e não sei quanto, pelo menos aqui em Belo Horizonte eu sei que tem lugar que é até mais. Então nós somos concorrentes de ônibus, então o que que eles fazem? Ah, nossa, eu tô com um carro de 50 mil reais aqui hoje, mas eu poderia tá com 5 aninha antes. Mesmo assim seria prejuízo trabalhar por 5 conto. Por isso que eu não faço corrida mínima e eu quero, eu faço de tudo pra não fazer corrida mínima, né? Uma coisa que o motorista tem que botar na cabeça, tem que começar a valorizar o seu trabalho, que é o quê? Porque eu vejo que é uma corrida mínima, eu aceito e deixo todos os aplicativos ligados, cara. Se chama outra, eu cancelo, tô nem aí pra taxa, eu tô aqui pra ganhar dinheiro e vou ganhar dinheiro de outra forma. Mas esse não é o assunto do vídeo. O 99 Popa, ele cobra 15% a menos e no e-mail, se eu achar, eu vou colocar aqui nas coisas que a 99 Pop fala. Ela mesmo diz assim, o 99 Popa não substitui o 99 Pop, a categoria do 99 Pop, porque isso não seria benéfico para o motorista. Olha que ridículo, que absurdo que é isso. A própria 99 Pop reconhece que o novo lançamento delas é pior e a justificativa deles é, nessa época de quarentena, vamos aumentar a demanda, blá, 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 que não sei o que, e vai ser melhor pra você. O Samuel, do canal Falando de Uber, fez um vídeo falando basicamente o que eu vou dizer aqui sobre o 99 Popa. E depois um cara mandou pra ele os ganhos, falando, olha, tá valendo a pena o tanto de corrida que eu tô fazendo aqui e tal, que não sei o que, e ele mostrou um outro ponto de vista do povo falando que vale a pena. Conta que ele tava fazendo lá pra ver se valia a pena, ainda tava fazendo isso, tipo, tava valendo a pena, mas tava fazendo conta. Era um por um, ou seja, você rodava um quilômetro e tinha que tá ganhando pelo menos um real. Aí o cara fez lá 200 e não sei quantos reais, trabalhou, sei lá, mais de 10 horas, só que ele não percebeu que ele ganhou menos e rodou mais. Então, por mais que você esteja achando, ó, fiz 200 e não sei o que, você teve demanda, mas o custo continuou o mesmo ou maior porque você rodou mais, gastou mais combustível e etc. Não vale a pena, nós já ganhamos muito pouco. Então, o que que acontece? Chegou 99 poucos na sua cidade, desliga ele. Isso é o que eu acho mais absurdo, porque tem muitos motoristas que são mais velhos, ou muito, só sentem e dirigem pra trabalho, às vezes nem é mais velho, não quer pensar, só quer rodar. A função já chega habilitada, então o cara vai fazer aquilo ali sem pensar, ele tá se prejudicando sem pensar, entendeu? Porque a função já chega habilitada, ele nem desabilita. O motorista tem que entender o seu trabalho e desabilitar a função, porque por mais que a justificativa deles é, Ah, no período de quarentena nós vamos, ah, tá mais fraco o movimento com isso, nós vamos aumentar a demanda? Não, cara, não vai não, porque aquele cara que ia pagar os 5 contos, ele prefere pagar os 5 contos do que, sei lá, 4,50 no ônibus. Então, ele vai de 99, de Uber, de Mob, de capaz, seja lá o que for, ele já vai pegar o aplicativo. Aí você lança mais barato ainda. Então, ele vai deixar de pegar outro aplicativo pra pegar esse mais barato. E tem o motorista que aceita. Se você não aceitar, o que ele vai ter que fazer? Pegar o mais caro, que já não é caro, mas ele vai pagar. Aí você pega e tá aceitando sucatear o seu serviço, você tá ganhando menos, tá trabalhando mais pra ganhar menos com os mesmos custos ou maior custo. Você só leva ferrada no fim das contas, entendeu o ponto de vista? Eu já acho um absurdo a 99 ter baixado o preço da tarifa mínima, eu não sei o que ela tá pensando, porque você fazer uma corrida por 5 contos já era muito difícil aqui em Belo Horizonte, agora tá 4,68. Cara, parece pouco, mas esses 30 centavos que tem aí, em cada corrida, tem cidades pequenas aí que a maioria das corridas são mínimas. Imagina, o cara faz 400 corridas no mês, você tirou 30 centavos dele, velho. Você já tá tirando uma conta de luz do cara, você já tá tirando uma coisa dessa. Então é muito absurdo abaixar as nossas tarifas, levando em conta que desde quando eu me lembro dos aplicativos, nunca houve um aumento. Então nós temos que lutar pra não tirarem nosso dinheiro. Então, se chegar na sua cidade 99 e poupa, desabilita. Esse é o meu recado, você não vai ganhar mais dinheiro. Chegou corrida mínima, uma estratégia básica que eu sempre falo é, pode até aceitar, a demanda tá fraca, aceita, mas não desliga os outros aplicativos, você não vai morrer por causa disso, não. Uber, não te dá ban porque você tá cancelando ou deixando de aceitar a corrida, não. Porque eu já, eu, minhas taxas são baixíssimas, eu sou exemplo puro disso, eu faço isso a vida toda, sempre fiz, só aceitei as corridas que eu quero aceitar, nunca me preocupei com taxa. 99 pop requer um cuidado, que a taxa é semanal, abaixo de 40% ela pode te dar ban. Então você tem que ficar ligado nessas coisinhas. E 40% é muito baixo, o povo tá com a taxa de 90% e preocupado, cara. Cara, pra você chegar a 40%, você entende que a cada 10 corridas você recusou 6%. Então é muito difícil você chegar num ponto desse. Então você pode recusar sem medo, desde que você não faça isso com tanta frequência. Valorize o seu serviço, faça valer, beleza? Vou fazer um resumo aqui, simplificado, do que eu quero dizer em cima disso tudo. É basicamente o seguinte, o aplicativo baixou o preço, quem valida o preço somos nós. Por quê? O passageiro só vai conseguir a corrida se o motorista aceitar. Então chegou 99 pop, 99 entrega, chegou, ele chegou habilitado. Você desabilita e não faz. Não fazendo, aquele cara não consegue pegar, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que chamar o 99 pop, um Uber, um Cabify, um Mob, seja lá o que ele vai ter que chamar pra poder conseguir aquela corrida. E ele vai fazer isso porque ele precisa daquela corrida. Ele não tá chamando à toa. Olha, tá baratinho, deixa eu ir ali, barato. Ele tá chamando porque ele precisa fazer. E os preços já dizem que nós estamos concorrendo com ônibus. Não é com táxi ou qualquer outra categoria. Nós estamos sucateando o nosso serviço. Se você aceitar isso, vai acontecer. O difícil disso tudo que eu vejo é que os motoristas não pensam. Então, se sucateando, se autossabotando. Então, o recado é não aceita esse tipo de serviço. Não deixe isso acontecer. Valoriza o seu trabalho. Abaixou o preço? É tchau, cara. Você tem opções. Você pode ir pra Uber, você pode ir pra Mob, você pode ir pra Cabify. Você pode ir até pro Indrive. No Indrive é um leilão, que pra mim é basicamente isso que tá rolando. Mas pelo menos você aceita se você quiser aquela corrida. Agora, se você aceitar o preço absurdo, você tá se autossabotando. Você quer trabalhar 20 horas pra sobrar nada no seu bolso, pra ficar devendo e depois ficar aqui chorando que o aplicativo não dá dinheiro? Não dá por causa dessas coisas. Já cansei de falar estratégia aqui. Já acabei de falar uma do preço mínimo. Que se você aceitar, deixa os outros ligados. Que pode tocar uma corrida melhor. E você fazer uma corrida melhor e ganhar mais. Isso é uma estratégia, cara. Então, basta você pensar um pouquinho e se valorizar que a gente derruba até o 99 Pop. Porque no fim das contas, o que a 99 Pop quer é o seguinte. Nota muito difícil, a demanda tá baixa. Eu vou tirar a demanda dos outros aplicativos, abaixar o preço que todo mundo vai conhecer e trabalhar agora. Vai usar a 99 Pop. E os otários aqui com custo de carro, de aluguel de carro, de manutenção, de combustível. De diversas coisas, ainda mais com combustível subindo agora de novo. Vai aceitar a corrida mais barato. Já tava difícil antes. Imagina com a demanda menor e ganhando menos. Então, é basicamente isso. Esse é o meu recado. Se você não conhece o 99 Pop, quando ele chegar na sua cidade, esteja ciente. Mande pro pessoal saber que isso é uma afronta ao motorista de aplicativo. Pra ele desligar quando chegar e não se submeter a isso. Porque nós queremos aumento de tarifa. Não é abaixar preço pra passageiro não, que já tá muito barato. Demorou? Se você gostou, dê seu like e se inscreva no canal. Abração, é nóis.